Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui no Black Missa E só agora que eu esqueci de avisar do load aqui na verdade Pra me voltar aqui eu tive que dar um... Eita! Um load... K Aí eu do enter eu volto aqui, eu esqueci de avisar isso a vocês No primeiro vídeo que eu tive que refazer eu mostrei como é que salva e tal Tinha na verdade, um save e não expliquei mais Au! O cara já tá aqui, maluco! E isso aqui eu esqueci de avisar também no primeiro vídeo, gente Deixa eu tentar explicar aqui rapidão, esse barulho de sirene me atrapalha Eu tive que refazer o primeiro vídeo, vocês viram aí, eu acho E eu acabei que eu fiz esse root fast Eu voltei ele no... No zero pra mostrar o negócio a vocês e não finalizei E os outros vídeos já estavam gravados, então... Perdão por isso, eu tenho que dar root fast zoom Ó, vou deixar aqui só pra vocês verem, ó Se eu aperto o 2 fica a capstola ali em cima Aperto o 3, ó, posso escolher qual arma eu quero, tá? Tem isso aqui pra alternar E quando eu ponho esse comando aqui Eu não tenho mais isso Ó, eu posso apertar aqui direto que ele já troca aqui na mão E não aparece mais aquele negócio lá em cima É uma coisa que eu queria explicar no início, acabei que não expliquei E os outros vídeos já estavam gravados, então não teve como mostrar pra vocês Perdão por isso Se eu estivesse contido aqui Cara, eu me arrependi de colocar nessas dificuldades, mano Esses bichos eles são muito mentirosos Só que esse é o mesmo bug do primeiro Hufflepuff Posso matar ele só pra me tirar o meu braço Só que gastar bala pra caramba Pai, ele não vai ficar Você tem que ser rápido, então vai ficar rápido Parece, olha, churri em mim Eu não lembro o que eu tenho que fazer. Escada? Eu apertei para sair da escada e ele colocou girar. Eu tenho que fazer isso de novo mano, meu saco. Eu não lembro o que eu tenho que ir. Ah, os caras vão brotar aqui de novo. Nossa maluco, o tiro nem deixou pular direito. Gente, agora vai. Perdi muito tempo, estou frio, estou começando agora. São quatro e pouco da manhã. São quatro e meia, uma hora bem tarde de começar a sair. Vou pegar mais. Claro que eu consegui arranjar uma bomba. Perdeu. Pode ser, eu vou perder vida. Cai por aqui mesmo. Vai logo! Ah, perdi não. Salvar né? Tá fazendo essa porra toda hora. Ah, é uma coisa que eu percebi. O load não aparece na gravação não, não sei porque mano. O jogo trava, mas não mostra a tela de loading. Ah, aqui vai ter treta. Não? Eu não quero gastar minha munição com vocês. Pula logo. Cara, o meu problema é ficar salvando essa porra toda hora, mano. Pula logo. Um problema sério com isso. Ah, bem só. Cara, tá vindo três, mano. Ah, os dois juntinhos de novo. Tentei separar. Ah, ele acertou ainda, condenado. Ah... Vândalo, quebra tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O problema é que eles são muito mentirosos, eles conseguem me detectar sem me ver, amor. Tchau, tchau. 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 seria a parte do trem assim mano só tá modificado a a a a não a cuidadinho Morreu, né? Caraca, perdi vida Miserável Caralho, quase que acertei o negócio Granada que eu tenho Kit médico Ué, que gostei Que? Lore Quero explorar porque o jogo tá diferente, eu não sei o que que tá acontecendo. Aparentemente nada. Opa, que lugar é esse? Hum, deixa eu dar um save que aquilo ali eu nunca vi não. Tá, com certeza se eu levantar é que eu tomo na cabeça. Ai, que susto, mano. Caraca, como é esse? Muito alto. Deixa eu dar outro save aqui, gente, se eu quero entender que lugar é esse. Ah, mesmo lugar. Ali é onde o White Hunter tava. Aparentemente em vez de pegar o elevador eu posso vir por aqui, né? Ficou, cara. Ficou. 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 Out. Ah, em vez de pegar o elevador, eu vim pela escada, grande merda. Caraca, tá completamente diferente o elevador, o carrinho, mano. Lá eu acionava o painelzinho e ia para o carrinho. Aqui eu tive que descer com o elevador ou escada, eu vou deixar aqui. Maneiro. Vou deixar um magic kit desse no carrinho. Tá, aguenta aí. Eu já sei como é que funciona o carrinho. Opa, tem mais magic kit para eu carregar. Bom, tem um ali atrás, vou botar dois aqui na frente. Vai ficar com os dois ali na frente, vão me furar de uma vez só, vai encher mais do que normal. De trás, eu vou só uma cura de leve se eu precisar. Munição de peso no máximo. Eu lembrei mais as legendas desses radinhos, desses parados que aparecem. Eu posso ou ir no carrinho ou posso ir a pé, mano. Eu lembro que esse trilho também dá choque. Posso carregar a caixa dessa. Mas essa aqui eu posso. Por que que quebrou, mano? Isso aqui destruiu. Isso aqui provavelmente explode. Meu Deus, vamos fazer isso comigo. Eu queria levar alguma coisa que eu pudesse me esconder atrás, mano. Nossa. O que é esse galão esse aqui é? A lá, a caixa quebrou sozinha, mano. Gente, é só um minutinho. Quero que isso. Quero botar o galão em pé. Preciso de proteção. Acho que a gente mede pra não tá deixando. No Half-Life 1 não tem essa ideia. No Half-Life antigo. Tem que chegar muito. Não era que essas porra não explodam, mano. Com certeza eu iria tomar patada dos bichinhos. Tô fazendo tipo um escudo Porque eu lembro que os bichinhos Que tem ali, é tipo aquelas lagartixazinhas Com cuspino Eu não quero tomar patada De graça Eu vou passar por ele direto Ou será que eu deveria colocar um galão aqui na frente Para me proteger da frente Vou pegar um galão e me depender aqui da frente Caramba Cheio de coisinha, maluco Eu não sei qual é a dificuldade dessa parada Não, mad kit, para Cuidado para não trocar o kit Vai ter três proteger na frente Um aqui tá para o outro Meio que de lado Vambora Não estou esquecendo nada Então save Hoje todo esse trabalho Não quero fazer isso de novo Au, perdi vida O galão não aguenta a velocidade É, passei por cima Não quero nem olhar o caminho Quero sim Tchau Oi Eu, oi Acho que eu tenho que olhar o caminho Porque eu acho que Eu tenho que olhar o caminho justamente por causa disso Peraí Ficou salvo Antes eu salvei Tá, agora eu sei que essa porra aqui vai me dar dano, mano Então eu quero mais que tudo Sem Foda, mano Perdi um outro tempo para parar Pronto Tô suado Acho que essezinho Também pode ter velocidade máxima, mano Tá no máximo de novo Eu posso escolher Ou eu deixo ele chegar até o final E eu dou o pulão Então eu vou ter que dar o pulão no momento de dançar Ou eu posso simplesmente parar e ir andando Vou tentar dar o pulão de novo Dar um save aqui Então eu vou ver a próxima Salvei Tá, eu pulei muito antes Ah, ele não foi Branquei Vamos andando mesmo Já o jogo não quis Ai, ai Au É, gente Negócio sinistro aqui, hein Au Morri Tomei dano de qualquer forma, mano Como assim? Eu pulei antes Para poder ficar parado Ai, eu esqueci de desligar meu celular E arcapitando aqui agora Tá, enfim De qualquer forma Essa parte que eu não consegui pular Porque eu não corri Porque eu não corri, meu Deus Nossa, muito longe É por dentro do plano É, se eu tivesse pulado com o carrinho Eu teria cortado o caminho Caraca, os bichos Estavam me esperando Caralho, ele é minha vida Que desgraça, mano Ah, que saco Deve ter outro dele Baguete, hadias Que desgraça, mano Na primeira versão do jogo Esse bicho quando vê a gente Ele fica louco Ele fica correndo de um lado pro outro Querendo bater na gente, mano Aqui não Aqui ele fica lá de boa Ele me viu Cuspir o ácido Acertando ou não acertando Ele continua lá de boa E aí E aí Ele continua Ai, tudo bem, será que? Oh, é o de barriga? Olha que bonito! Ai, não é barriga. Com certeza vai ter mais dele. Já vi. Nossa. Não sei se vale a pena matar todos, maluco. Ai, não tem que me matar. Espero que esteja bem morto. Cara, bicho, revoltado foi ali e quebrou a caixa. Bate na tia. Cadê ele? Sinto que eu gastei várias balas ali a tubo. Ah, a gente sabe bem. Eu esqueço que eu tenho esse chiquete aqui. Não estou a fim de arriscar o pulo para lá, não. Eu vou por aqui mesmo, que é o caminho. Caraca, fica tudo chubiscando na tela, mano. Tanto está perto da radiação, maneiro. Cara, quanto mais perto da radiação, mais chuvisco. A tela está limpinha, mano. Aí vai chegando perto. Caraca, que maneiro, mano. A tela fica toda cheia de chubiskin. Não sei se dá para ver pelo Youtube e tal. Cara, não lembro como é que chegou do outro lado, maluco. Eu não sei se eu tenho que fazer um caminho de barril para chegar lá. Vou botar um monte de barril aqui e subir em cima das caixas. Passo para aquele lado lá. Pega. Ah! Nossa! Não vou arriscar não, maluco. Não vou arriscar não, maluco. Dá um... não sei, ele dá um... Quem? Por favor. Então, galera. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um novo esquema. Eu vou... A tecla K já tá habilitada pra dar autosave Meu save no caso Eu vou habilitar a tecla L Que também não está atribuída a nada Pra dar o load K Eita Eu acho que tem que ser minúsculo Eu não sei Mas enfim Vamos fazer um teste K eu salvo meu jogo Vou aqui na frente Tá, isso aqui não explode Vou dar um load com ele É isso aí Então galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Perdão aí pelo Pelo atraso Por não ter nada de mais no vídeo Eu já vi que vai ter um inimigo ali na frente Mas enfim, vamos ver o que vai O que vai ser dessa história Então é isso, obrigado por assistirem E até o próximo vídeo, valeu